Antes de iniciar esta oração, te pediria licença para lhe fazer dois pedidos. Se inscreva em nosso canal para ajudar este recente trabalho a crescer e trazer até você as mais belíssimas e poderosas orações. E não deixe de clicar no sino para receber a notificação de uma nova oração. Vamos começar nosso ato de desagravo ao Imaculado Coração. Ó coração doloroso e imaculado de Maria, transpassado de dor pelas injúrias com que os pecadores ultrajam o vosso santo nome e as vossas excelsas prerrogativas, eis prostrado aos vossos pés vosso indigno Filho, que, oprimido pelo peso das próprias culpas, venha arrependido com ânimo de reparar as injúrias que, à maneira de penetrantes setas, dirigem contra vós os homens ousados e perversos. Desejo reparar com este ato de amor e submissão que faço perante o vosso coração amantíssimo todas as blasfêmias que proferem contra o vosso augusto nome, todas as ofensas que fazem as vossas excelsas virtudes, e todas as ingratidões que os homens correspondem ao vosso maternal amor e inesgotável misericórdia. Aceitai, ó coração imaculado, esta demonstração de meu fiel carinho e justo reconhecimento, com o firme propósito que faço de ser-vos fiel todos os dias da minha vida, de defender a vossa honra quando a veja outrajada, e de propagar com entusiasmo o vosso culto e as vossas glórias. Reze três Avemarias em honra ao poder, sabedoria e misericórdia do puríssimo coração de Maria, muitas vezes desprezado pelos homens. Depois que você concluir sua oração, não deixe de compartilhar com seus familiares e amigos para que o Imaculado Coração receba o merecido desagravo depois de tantas ofensas. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Legenda Adriana Zanotto